Boa noite, fãs da Astronomia. Bem-vindos ao nosso Um Novo Olhar sobre Buracos Negros. Essa live celebra dois acontecimentos. Um, a Semana dos Buracos Negros. Em homenagem à publicação, em 10 de abril de 2019, da primeira imagem de um buraco negro supermassivo. Feita pelo Event Horizon Telescope. O Telescópio do Horizonte de Eventos. Um outro acontecimento também bem legal é que o James Webb, o Telescópio Espacial James Webb, vai ser lançado no final do ano. No final de outubro. E deve começar a observar lá por 2022. E dentre os felizes, primeiros escolhidos para observar, com esse Telescópio Espacial Novo, nós temos dois grupos nacionais, liderados pelo Roderick Auversier, que está aqui na sala com a gente, e o Roger Mar Riffel. Para falar um pouco mais sobre essa história, então está aqui, se o Roderick e o Roger Mar quiserem dar um alô para o pessoal. Boa noite a todo mundo. Muito obrigado por participar nessa live. Olá, pessoal. Tudo bem? Bom, eles vão estudar galáxias próximas com esse telescópio, o Roger Mar, especificamente, e o Roderick, galáxias mais distantes. E tem uma coisa em comum entre essas galáxias, que é o que liga a gente aqui hoje, que é ter um buraco negro supermassivo no centro dessas galáxias. E entendendo, então, esse universo distante e próximo, a gente pode montar uma história da evolução do universo. Para entender melhor um pouco disso, a gente tem uma série de novas descobertas sobre buracos negros acontecendo a todo momento, ondas gravitacionais, imagens do buraco negro, toda sorte de eventos, a gente vai ter um time aqui incrível de especialistas para falar sobre isso. A gente tem também o Rodrigo Neme, que está aí. Dá um alô para a gente aí, Rodrigo. Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite, fãs dos buracos negros. Temos também a Thaisa Stock Bergman, que vai nos contar sobre essa movimentação de matéria no núcleo dos buracos negros, no núcleo das galáxias. Thaisa? Oi, pessoal. Prazer estar aqui com vocês para falar dos meus objetos favoritos, que são os buracos negros. Temos também a Marina Benquim, de Santa Maria, que faz parte do projeto do Roja Mar. Temos também a Catarina Hidar, do Instituto Astronômico, Geofísico e Ciências Atmosféricas, da USP, que faz parte do projeto do Roderick. E, para ajudar a guiar essa live aqui, temos também a presença da Adriellen Alvins, da EBC, da Empresa Brasil de Comunicações, que vai ajudar a comentar os nossos assuntos aqui. Então, para começar, e a gente já botar a bola para rolar, como se diz, eu queria chamar o Rodrigo para falar um pouco dessa era de ouro, vamos dizer assim, da observação de buracos negros. Por que a gente está vivendo uma nova era de ouro, Rodrigo, sobre os buracos negros? Pois é, Ricardo, os buracos negros são esses objetos fascinantes que ainda guardam muitos mistérios. E os buracos negros surgiram como soluções matemáticas, puramente matemáticas, das equações da teoria da relatividade geral do famoso Albert Einstein, que todo mundo conhece o Einstein. E o que acontece é que, então, em 1915, a Primeira Guerra Mundial rolando, e, 50 anos depois, o estudo dos buracos negros entrou no que a gente chama de uma primeira era de ouro, na década de 60, lá, os hippies, uma época bem interessante na história da humanidade. E nessa primeira era de ouro, nos anos 60, teve um renascimento teórico dos buracos negros. Então, através dos cálculos, nós descobrimos que os buracos negros são dinâmicos, eles são carecas, eles evaporam, e eles possuem, lá dentro do horizonte de eventos, eles possuem um ponto que é o fim do espaço-tempo, que a gente chama de singularidade. Então, o que acontece é que, nas últimas décadas, nas últimas duas décadas, nós entramos agora numa segunda era de ouro, dos buracos negros, que é essa nova era de ouro que a gente entrou, ela é uma era de ouro inaugurada pelas observações astronômicas. Nós fomos além da teoria, além das soluções matemáticas, e estamos agora numa revolução astronômica, onde agora nós mapeamos o centro da nossa galáxia, a Via Láctea, a gente sabe que tem um buraco negro supermassivo no centro da Via Láctea, e, de fato, isso deu o prêmio Nobel da Física a essa descoberta deste ano. Nós agora escutamos as vibrações do espaço-tempo observando as ondas gravitacionais, com os observatórios LIGO-VIRBO, e, em 2019, há dois anos atrás, nós tiramos a primeira foto da história de um buraco negro. E tem muita coisa ainda vindo, porque essa segunda era de ouro não terminou ainda, que nós temos agora telescópios gigantes que vão entrar em operação muito em breve e que vão permitir continuar essa revolução astronômica para entender os buracos negros. Então, como o James Webb, que vai ser muito falado aqui, o telescópio espacial James Webb, além de telescópio em solo, por exemplo, o telescópio gigante de Magalhães, que também vai ser incrível, observatórios espaciais de ondas gravitacionais e tem muita coisa bacana vindo aí pela frente. E é essa nova era de ouro dos buracos negros. Maravilha, Rodrigo, maravilha. Tem um material mais complementar aqui, explicando, ilustrando isso que você falou, da questão da singularidade, concentra essa grande noção que veio da relatividade geral e também, tudo isso revolucionou o nosso entendimento realmente do universo, principalmente essa nova janela das ondas gravitacionais. E, bom, e finalmente, nossa celebração agora da imagem do buraco negro que recentemente... Um aniversário de dois anos, né? Dois anos. Dois anos da primeira foto do buraco negro. E olha, a gente... Vai em frente, Adriele. Então, assim, só para dizer que são 100 anos, né, entre lá, cerca de 100 anos entre a teoria da relatividade geral de Einstein e essa foto, que é uma foto, enfim, cercada de recursos muito tecnológicos, né? Enfim, radiotelescópios espalhados pelo planeta inteiro para montar um mosaico e a gente conseguir visualizar, materializar o que seria a ação de um buraco negro, né? E, assim, a gente chega nesse momento agora, já faço aqui o link com o James Webb, né? Com essa proposta, inclusive com os projetos selecionados com esse objeto aí no foco, né? dos estudos, mas também a gente está nesse momento dessa segunda era de ouro passando para este momento em que a gente pode contar com recursos como o interferômetro espacial, né? Então, quer dizer, a gente pode esperar que muita, muita novidade provavelmente venha por aí. Eu aproveito, então, aqui a deixa da fala do Rodrigo para me dirigir agora a Thaisa também. Thaisa, quando a gente fala aí sobre o estudo dos buracos negros, das galáxias mais antigas e as próximas aqui também, né? E a importância de um super telescópio como esse, né? A comunidade científica é uma expectativa muito grande. Eu acompanho o assunto há algum tempinho já e, assim, o que eu ouço falar de astrônomos, cientistas, a comunidade científica de uma forma geral é que, olha, a gente vai ter muita novidade, a gente vai mudar paradigmas. Então, eu queria, assim, para a gente poder falar até agora para quem está assistindo a gente qual que é a importância de olhar realmente para esse passado, olhar para essas galáxias lá, entender como é que foi a formação do universo e a evolução do universo, a formação e a evolução. Por que que isso é importante para a gente? Bom, então, eu gostaria de falar sobre a importância dos buracos negros no universo, né? Então, já que a gente está falando neles, vamos falar da importância deles. Então, eu ressaltaria dois fatos. o primeiro deles é o fato de que no universo, aqui a imagem profunda do campo profundo do Hubble, ultra profundo, mostra que a gente tem pelo menos mais de 100 bilhões de galáxias no universo. E a maioria dessas galáxias tem um buraco negro supermassivo no centro, com massas de um milhão a um bilhão de vezes a massa do Sol e que se formaram lá no início do universo junto com essas galáxias. então, na próxima lâmina dá para ver a galáxia, né? Cada galáxia dessas com um buraco negro no centro. O que que acontece? O segundo fator importante por que os buracos negros são importantes é que a gente pode dizer que eles são os objetos mais luminosos do universo. Na verdade, o que eu queria dizer são os que produzem a maior quantidade de energia do universo, né? São os mais poderosos produtores de energia do universo. E isso por quê? Porque quando a matéria cai num buraco negro, quando a matéria é capturada pelo buraco negro, ela cai num potencial enorme, né? Um potencial gravitacional enorme, e toda essa energia gravitacional acaba sendo mandada de volta, né? Então, essa é a segunda importância do buraco negro. A grande capacidade dele de transformar a matéria que ele captura em energia. Então, na próxima lâmina, a gente vê que a gente... Essa matéria que é capturada pelo buraco negro, ela forma um disco de gás, né? Na verdade, é um disco de plasma que se aquece muito, emite muita radiação e, além dessa radiação, na próxima lâmina, a gente vê que também tem ejeções de ventos e até jatos rádio, né? Então, isso aí configura um fenômeno que a gente chama de feedback dos buracos negros que faz... Que dá toda essa importância para eles, né? Porque, então, esse feedback vai fazer com que uma galáxia, uma galáxia, quando evolui, quando se forma, ela transforma gás em estrelas, o feedback do buraco negro vai empurrar esse gás para fora, vai esquentar esse gás e vai impedir a formação de novas estrelas. Então, acaba que o buraco negro influencia muito, né? Esse feedback dos buracos negros influencia muito as galáxias. E quando as galáxias têm esse feedback do buraco negro no centro, a gente costuma chamar ela de galáxias quasares, radiogaláxias, galáxias ativas. Bom, essa atividade, esse feedback, ele é necessário nos modelos de evolução de galáxias. Aqui a gente está vendo uma simulação chamada Ilustres, que mostra que é necessário a gente colocar o feedback dos buracos negros e essas explosões que aparecem nessas bolhas são ejeções que são colocadas, que são devido ao feedback do buraco negro, né? Então, isso é muito importante porque impede que as galáxias cresçam demais. Até simulações anteriores, sem considerar o feedback do buraco negro, o que acontecia? As galáxias ficavam muito grandes, né? Então, isso aí mostra a importância de colocar esse feedback, né? Então, mas nas simulações o feedback ele é colocado como uma receita de bolo, assim, vamos colocar tal energia, vamos botar essa explosão e vai ter essa energia espalhada no universo. E o que a gente precisa para a gente ter um modelo mais físico é fazer a observação. Então, esses dois projetos que vão ser feitos agora com o Telescópio Espacial James Webb, eles vão justamente olhar esses fenômenos, vão mapear o feedback, olhar em detalhe onde é que está esse feedback lá longe, no início do universo, quando se formaram as primeiras galáxias, através da observação de rádio galáxias pelo Roderick e a Caterina. Enquanto que o Roger Mário e a Marina, e eu participo também dessas observações, desse projeto, juntamente com o Rogério Riffel, lá do Instituto de Física da URSS, nós vamos olhar galáxias mais próximas e vamos ver um detalhe, como aparece aqui nessa lâmina, de como é que a matéria também chega. Além de ver a ejeção, que é esse feedback, nós vamos também conseguir estudar como é que a matéria chega lá no centro para alimentar o buraco negro. Então, esse aí é o recado que eu tinha da importância dos buracos negros para a evolução das galáxias. Obrigado, Thaisa. E obrigado pela deixa de falar dos projetos, como eles vão nos ajudar a entender melhor essa questão. E, bom, o cara principal aqui nessa história é o James Webb, o Telescópio Espacial James Webb. que está aqui na nossa telinha. E a comparação, claro, quando a gente pensa em telescópio espacial, a gente já pensa no Hubble, é claro, é a primeira lembrança que a gente tem. E a comparação é natural. Então, o que ele vai trazer a mais? Tem, inclusive, gente no chat perguntando, o que ele vai trazer a mais? Bom, uma coisa é o tamanho do espelho, que é bem maior. O tamanho dele, o Hubble tem cerca de dois metros e meio de diâmetro e o James Webb vai ter cerca de seis metros e meio. Isso se traduz até não numa diferença muito grande de tamanho do telescópio per ser dele lá no céu. A gente tem uma imagem aqui. Obrigado, Roderick, por montar esse slide aqui com essas imagens. comparando, o Hubble tem o tamanho aproximadamente de um ônibus escolar. E o James Webb, por outro lado, apesar de ter um espelho muito maior, o jeito como ele é construído, ele não é muito, o tamanho, o instrumento como um todo não é muito maior. E, mais interessante ainda, o desenvolvimento da tecnologia que veio com o tempo fez com que ele, apesar de ter um espelho muito maior, seja mais leve, tem quase metade do peso do Hubble. O Hubble tem lá um espelhão pesadão primário gigante e o James Webb vai ter um espelho super leve, de perilho, que vai ser tudo esse multifacetado, que é um desenvolvimento tecnológico totalmente diferente que permitiu fazer uma nave, vamos dizer assim, muito mais leve. Uma outra característica, conectando a isso que a Thaisa falou, o primeiro slide dela sobre os campos profundos do Hubble, foram imagens que revolucionaram a astronomia, fizeram com que a gente enxergasse muito, muito longe, ver se galáxias extremamente distantes. E, bom, para a gente ver além, a gente tem que mudar a frequência, vamos dizer assim, a gente tem que sair, aqui na nossa imagem, a gente vê no canto à esquerda uma espécie de arco-íris, representando o espectro no visível, que vai meio do azulado até o mais avermelhado, e além do vermelho, a gente tem o infravermelho. E quanto mais, vamos dizer assim, vermelho, mais longe a gente consegue enxergar do universo. Então, o James Webb vai operar numa frequência diferente, diferente do Hubble, vai enxergar mais longe, e além disso, esse infravermelho está conectado à emissão de poeira, como a gente vai ver mais para frente aqui. Uma outra comparação, um outro telescópio espacial muito importante, é o Spitzer, operando nessa faixa do infravermelho. Então, se a gente vai comparar em termos de comprimento de onda, em termos de frequência da emissão de luz das estrelas, das galáxias, é legal a gente comparar um telescópio que operaria na mesma faixa de frequência. Então, o Spitzer também opera no infravermelho, ele tem um telescópio bem menor, menor ainda que o Hubble, menos de um metro até, tem cerca de 85 centímetros de diâmetro, e agora a gente consegue comparar aqui a imagem do Spitzer à esquerda, com a diferença de quantidade. Você consegue imagens muito mais nítidas, muito mais profundas, ou seja, você está vendo muito mais galáxias lá no fundo distante, aqueles pontinhos bem pequenos que começam a povoar imagens, são galáxias bem distantes. Falando um pouco mais das partes, das componentes do telescópio, o espelho, é esse espelho aqui diferentão, sextavado, com várias componentes, bem mais leve, vai ser ajustado quando estiver lá em órbita, essas partes são móveis, elas têm movimentação, você consegue ajustar elas. Atrás aqui, você tem um módulo de instrumentos, tem o escudo solar, ou se você estiver na praia do Rio, você pode chamar de guarda-sol, são essas várias camadas aqui, você tem várias camadas de um insolante, entre elas, claro, tem o vácuo do espaço, que vão te ajudar a proteger o telescópio da insolação, da luz solar. Embaixo, finalmente, você tem o veículo espacial, a navezinha dele, porque o telescópio tem mini foguetinhos aqui embaixo que vão ajudar ele nas manobras para chegar até o ponto da sua órbita e corrigir essa órbita. Maravilha? Aqui, só para a gente ter uma noção em relação às pessoas, apesar de não parecer lá, como eu falei, pouco maior que um ônibus escolar, só para a gente ver em comparação com as pessoas, a estrutura desse escudo solar é bastante grande, é bastante impressionante, tudo isso tem que ser empacotado, a gente vai ver isso mais tarde, dobrado, uma espécie de origami espacial que depois vai ser aberto em órbita. E mostrando aqui também um pouco mais de detalhe, a gente tem o Sol aqui à direita que ilumina todo o espaço e onde tiver o telescópio o escudo fica aqui virado para ele protegendo as observações, afinal de contas você não quer luz solar contaminando a luz das suas galáxias distantes. Um pouco aqui da montagem dele na terra aqui, já em posição com o espelho além do escudo solar os espelhos e só para fechar a instrumentação isso que é para dar uma ideia não sei se o Roderick quer comentar um pouco essa parte que o quanto se evoluiu desde a década de 90 com telescópios na Terra até esses campos profundos do Hubble em 95 2004 ultra profundo então você está vendo aqui a setinha dá uma espécie de alcance e esse alcance aqui eu vou destacar não é linear parece que está indo um pouco mais mas a gente na verdade está indo muito mais fundo no universo em cada um desses passos aqui e o James Webb o telescópio espacial James Webb realmente vai nos levar muito mais muito mais longe e já que olhar o universo distante é uma espécie de máquina do tempo a gente está vendo o início do universo o universo na sua infância a gente vai conseguir ver a época em que as primeiras galáxias estariam se formando então isso vai ser muito interessante então eu vou passar agora para o Roger Mar e para a Marina para eles contarem um pouco mais para a gente sobre o projeto deles e ganhou tempo de telescópio no James Webb um dos dois projetos liderados por pesquisadores e instituições aqui no Brasil que ganharam esse tempo muito bem Roger Mar Marina é com vocês certo obrigado 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 pela explanação também sobre o telescópio James Webb e a Thais e o Rodrigo já contextualizaram bastante o que a gente vai falar aqui sobre o que são as propostas brasileiras o nosso projeto um dos objetivos de se executar essas observações com o James Webb é tentar determinar quais são os ingredientes necessários para essas simulações cosmológicas do universo para esses modelos de evolução do universo nós queremos determinar quantas xícaras de gás a gente precisa colocar dentro desses modelos para eles de fato reproduzir as observações das galáxias da estrutura do universo e como que elas são para isso nós vamos estudar principalmente não somente mas principalmente a distribuição e a cinemática do hidrogênio molecular nessas galáxias nós escolhemos três galáxias para serem observadas com o telescópio James Webb são galáxias próximas distâncias a distâncias de 300 a 600 milhões de anos-luz da Terra e nós vamos utilizar uma técnica chamada de espectroscopia de campo integral que tenha uma vantagem isso é único no infravermelho médio que é onde as observações vão ser realizadas ela permite ao mesmo tempo observar a distribuição e a quantidade do gás e também como que esse gás está se movimentando para isso nós vamos utilizar dois instrumentos do telescópio James Webb que são o NIRSPEC e o MIRI a Marina vai comentar um pouquinho mais sobre o instrumento MIRI e depois mais para frente o Rodrigo vai falar sobre o NIRSPEC então o MIRI se puder passar o próximo slide o MIRI ele é um instrumento que significa instrumento do infravermelho médio essa é a tradução da sigla do nome dele e ele vai operar até comprimentos de onda de 29 micrômetros que é muito comprimento de onda muito maior do que qualquer observação como o Hubble já foi feita e ele e ele e esse esse instrumento ele tem a vantagem de que e o diferencial dele operar em vários modos o modo de mediamento o modo de espetroscopia e o modo de espetroscopia de campo integral que é o que a gente vai utilizar no qual a gente vai conseguir mapear diferentes áreas das galáxias como está na figura e mas o o especial dele é que o infravermelho próximo é um comprimento de onda uma região do espécie relato magnético que é absorvido pela atmosfera e a gente não tem como observar realizar observações com telescópios terrestres então somente com telescópios espaciais isso pode ser feito e espetroscopia de campo integral no infravermelho médio é a primeira vez que vai ser feita porque o instrumento anterior que era o Spitzer não podia não tinha como não tinha esse tipo de instrumento tinha só espetroscopia e imaginamento das galáxias Rosemar eu vou falar um pouquinho sobre a seleção das três galáxias nós escolhemos com bastante cuidado as galáxias que nós iremos observar são galáxias próximas como eu mencionei tem o buraco negro acretando matéria lá no centro mas além disso nós utilizamos observações anteriores com o telescópio Spitzer combinamos essas observações com dados no visível e escolhemos as três galáxias que são as principais candidatas entre todas as galáxias observadas com o Spitzer do universo local para abrigar outflows ejeções de gás molecular bastante potentes essas galáxias elas foram observadas com o Spitzer no modo de espectroscopia e também no visível com o mesmo tipo de instrumento isso permitiu a gente selecionar utilizar indicadores de choques e de eventos no visível e ao mesmo tempo identificar qual que é a quantidade de hidrogênio molecular na região centro dessas galáxias e nós acabamos escolhendo as três galáxias que são núcleos ativos e as três possuem uma grande probabilidade de ter essas rejeções de matéria esses outflows poderosos a partir dos seus centros capazes de afetar de fato a formação estelar nas galáxias hospedeiras então essas galáxias que a gente selecionou como o Roger Marge disse elas provavelmente tem esses outflows de gás molecular essas rejeções de gás molecular potentes e a gente vai observar isso em duas fases distintas uma que é a fase quente que tem que eu gasto em temperatura em torno de mil a dois mil kelvins no infravermelho próximo e a outra que é a fase morna que daí sim é no infravermelho médio com o com o que vai chegar a comprimentos de onda de 29 micrômetros como eu já comentei antes e a gente quer a gente escolheu esses dois dois tipos de observação para poder mapear esse gás e entender quais que são as propriedades físicas dele o que que está realizar medidas e obter números que quantifiquem esse fenômeno do gás sendo digitado da região central das galáxias no infravermelho médio a gente tem diversas linhas de emissão do hidrogênio molecular e esse como eu mencionei no começo é o principal objetivo do trabalho é porque a gente está interessado nesse gás molecular porque as rejeções de matéria de gás molecular as densidades são maiores então consequentemente as potências desses ventos desses outflows também a gente espera que sejam maiores do que a gente vê no gás ionizado que a gente já consegue observar da terra ou mesmo no gás quente que a gente também consegue observar da terra gás molecular quente então esses outflows mais massivos eles são como eles são mais potentes eles também podem afetar mais a evolução das galáxias como as estrelas se formam nessas galáxias e isso não podia ser feito antes a gente não tinha como observar o hidrogênio molecular com o telescópio Spitzer por exemplo que operava na mesma banda espectral pelo simples fato dele não ter a gente não podia mapear espacialmente a cinemática desse hidrogênio molecular pelo fato dele não ter um instrumento como o MIR que permite a gente mapear a cinemática e a distribuição do gás ao mesmo tempo e como o Roger Mar comentou sobre a formação estelar a Thaisa também falou sobre isso anteriormente a gente quer entender além de ver detectar esses outflows ver se eles realmente existem e estudar qual que é extensão espacial dentro dos alguns milhares de anos-luz que é a região central das galáxias que nós vamos observar a gente vai usar alguns estimadores para detectar quantas estrelas estão se formando nessas galáxias e essas observações vão ser feitas através da observação utilizando hidrocarbonetos policíclicos aromáticos que são linhas de emissão de compostos orgânicos que estão associados a regiões de formação estelar e além dessas linhas que vão dizer quantas estrelas estão ou não se formando a gente vai matear também o gás ionizado que é o gás em uma fase distinta que não é o objetivo primordial da nossa proposta mas devido à configuração instrumental que a gente selecionou para que a gente conseguisse observar essas linhas do hidrogênio molecular por consequência teremos observações também do gás ionizado como neônio silício e o ferro então a gente vai conseguir mapear o gás em três fases distintas que é o gás molecular morno gás molecular quente e o gás ionizado a Thaisa mencionou na fala dela também que o feedback dos núcleos ativos de galáxias esses ventos e a radiação ela é mais importante em núcleos ativos mais luminosos como os quasares que estão localizados mais distantes então por que observar galáxias mais próximas com núcleos ativos não tão poderosos a vantagem de se observar galáxias próximas é o fato de que em galáxias próximas a gente consegue mais facilmente resolver esses outflows a gente consegue detectar como que as nuvens de gás estão se movendo a gente consegue determinar a geometria desses outflows enquanto que mesmo que eles sejam menos potentes a gente consegue olhar no detalhe o que está acontecendo na região central das galáxias e então de certa forma as duas propostas brasileiras elas são bem complementares uma foca em objetos próximos no detalhe a outra em objetos mais poderosos nós obviamente nós esperamos detectar esses outflows essas rejeções de gás molecular lá do centro esperamos determinar a geometria como que se dá essa rejeção a partir do centro determinar algumas propriedades dele como por exemplo quanta matéria é ejetada por ano quantas massas solares por ano ou a potência desses outflows e verificar se com isso é possível cessar ou influenciar a formação estelar nas galáxias hospedeiras e tem mais uma coisa que a gente quer tentar detectar que é como essa molécula sobrevive em ambientes tão hostil um ambiente que pode chegar a velocidades de mil quilômetros por segundo 700 800 mil quilômetros por segundo mas ainda assim tem gás molecular lá que é gás molecular é geralmente associado a regiões de formação estelar uma nuvem de gás lá mais parada mais quieta mais fria e aí a gente observa isso já tem observações não o gás morno mas o gás quente a gente já detectou alguns casos de gás molecular e a gente quer entender como essas moléculas estão se formando se elas já saem do núcleo da galáxia junto com esse vento ou se elas se formam dentro desse vento e a nossa a nossa proposta enfim ela é só ela é mais uma pecinha que vai fornecer ingredientes nesses modelos de evolução cosmológica como a Thais comentou antes e vamos observar elas muito no detalhe para conseguir determinar medir todas essas propriedades maravilha maravilha como vocês falaram são projetos que se falam que se complementam diferentes distâncias que permitem ver diferentes coisas diferentes fases da história do universo e bom agora vou convidar o Roderick e a Catarina para falar então desse projeto deles que inclusive vale destacar aqui o Roderick com o time dele e faz parte da mostra do projeto deles detém ainda hoje o recorde de rádio galáxia mais distante já observada isso é bem legal e depois a gente explora mais um pouco essa história eu vou passar para vocês dois apresentarem muito obrigada eu queria começar então agradecendo a oportunidade de todo mundo do Observatório Nacional que organizou essa live e agradecer a atenção de todo mundo que está assistindo porque pelo menos para mim poder falar desse projeto que me deixou tão empolgada nas últimas semanas é legal poder compartilhar essa boa notícia né então meu nome é Catarina Aydar e eu sou aluna de mestrado na Universidade de São Paulo e o meu trabalho de mestrado agora é com a classificação de núcleos de galáxias de acordo com as principais fontes de energia dessas regiões centrais das galáxias então no núcleo das galáxias desenvolvidas a gente encontra basicamente três ingredientes que é um buraco negro super macio central estrelas e gás as estrelas a gente já sabe um pouco mais do senso comum elas possuem um brilho que então a emissão de energia delas a gente consegue perceber por exemplo na forma de luz e calor já os buracos negros como foi comentado aqui quando eles estão capturando matéria eles vão induzir a liberação de energia por parte dessa matéria que está prestes a cair lá dentro e nunca mais ser vista por nós então o gás que está permeando esse núcleo ele pode ser citado por essas duas fontes diferentes que são a atividade do buraco negro e ou o brilho das estrelas então dessa forma o gás ele vai emitir uma luz com cores que são específicas essas cores específicas elas vão corresponder a transições atômicas que estão acontecendo dentro desse gás então se a gente pegasse a luz desse gás e passasse por um prisma para gerar um arco-íris que é basicamente a ideia por trás da espectroscopia a gente ia ver que algumas cores por exemplo alguns tons de vermelho desse arco-íris iam estar mais fortes do que as outras cores porque essas luzes foram emitidas por esse gás que estava sendo excitado então a gente usa uma comparação das intensidades dessas cores específicas que no estudo da espectroscopia a gente chama de razões de linhas de emissão para conseguir distinguir se em cada núcleo de galáxia que a gente está analisando a principal fonte de ionização é um buraco negro ativo ou uma população estelar então aqui nesse gráfico que vocês estão vendo isso aqui é um diagrama diagnóstico que é das ferramentas mais utilizadas por astrônomos para a gente conseguir diferenciar os tipos de núcleo de galáxia então aqui em verde e vermelho seriam os objetos que estão sendo ionizados por buracos negros em azul são os objetos que estão sendo ionizados por formação estelar ok mas essas linhas de emissão que eu estou mostrando aqui os eixos dos elementos químicos elas na verdade estão nos comprimentos de onda que são do óptico então se a gente está falando de um telescópio que funciona no infravermelho como é que é relevante para a gente usar essa ferramenta do óptico para conseguir estudar os objetos bom no caso do projeto meu e do Rodri quer dizer na verdade do Rodri que eu estou ali de gaiato pode continuar no outro slide por favor ainda a luz que vai chegar dos objetos é assim eu fiz esse arominho aqui espero que vocês estejam conseguindo ver pensem que isso aqui é a luz que foi emitida então sei lá eu emiti uma luz meio azulzinha uma vez que o espaço tempo está em expansão porque o universo todo está em expansão como a velocidade da luz é constante uma luz que foi emitida muito distante vai demorar muito tempo para chegar até aqui e nesse tempo que ela demora para chegar aqui ela vai sofrer os efeitos dessa expansão do espaço tempo então ela vai esticar junto e isso em termos de luz significa que a luz que era mais azul por exemplo vai ficar mais vermelha então nesse caso que a gente estava falando de linhas que eram no óptico essas linhas vão cair no intervalo do infravermelho agora se puder mostrar aquele aquele outro slide com algumas das imagens que foram na nossa proposta de pedido de tempo obrigada então aqui a gente está vendo esse aqui é o a outra por favor desculpa tem o instrumento que é o o que a gente estava falando agora há pouco o NIRSPEC então esse é um instrumento que vai permitir que a gente olhando uma imagem toda da galáxia cada pixelzinho a gente vai conseguir a informação do espectro dela então a gente vai conseguir remontar uma imagem do que está acontecendo naquela galáxia então aqui vocês veem a foto do que a gente vai observar no campo e esse quadriculadinho azul é exatamente o que a gente vai observar essa é uma das rádios da galáxia são duas que a gente vai observar e aí aqui então nessa imagem que tem parece que um blobo mais azul e o centro mais energético mais amarelo e vermelho vocês percebam que puxando de cada um dos quadradinhos a gente vai ter um tipo de espectro ou seja um tipo de luz diferente então isso vai dar informações sobre como que é por exemplo a distribuição da densidade desse objeto do grau de ionização de cada região da metallicidade além disso a gente vai poder estudar melhor a morfologia ou seja o formato da galáxia e vamos poder também estudar algumas propriedades do buraco negro supermassivo central que está dentro delas como por exemplo tentar determinar a massa desse buraco negro e o tamanho dele se ele está induzindo esses ventos e outflows e outras coisas e eu acho que o mais interessante é a parte que a gente não sabe ainda o que mais que a gente pode encontrar na hora que a gente apontar com esse telescópio de tão alta qualidade para um objeto tão tão distante então acho que essa é a parte mais empolgante que a gente só vai saber depois que a gente já estiver tratando com os dados e eu queria lembrar que parte da importância da gente estudar essas galáxias que são tão distantes é a gente entender melhor uma pergunta que é uma pergunta fundamental não para cientistas ou astrônomos mas para a humanidade que é de onde que nós viemos quando a gente estuda o passado do universo os objetos mais jovens com um outro período de atividade do universo de maneira geral a gente consegue compreender melhor como que esse universo se originou e como que ele foi evoluindo para que a gente tenha eventualmente chegado aqui nesse pontinho do espaço-tempo então o que eu tinha para falar por enquanto é isso e agora vou passar a bola para o Roderick obrigada Muito obrigado Catarina eu acho que você fez a melhor demonstração do headship cosmológico que eu vi na minha vida obrigado boa noite a todos então no nosso projeto com o James estamos interessados em uma classe de galáxias com buracos negros ativos chamados radiogaláxias e essa classe de galáxias com jetos fortes foram entre os primeiros galáxios ativos descobertos como a radiogaláxia Cignazá descoberta por Walter Bader nos anos 50 e o primeiro quasar 3C273 descoberta por Martin Schmidt nos anos 60 e embora existem muitas simulianças simulianças físicas entre radiogaláxias e quasares como já ouvimos hoje existem também importantes diferenças práticas entre esses dois tipos de objetos por exemplo os quasares permitem uma visão direita da região central que é muito brilhante e acessa ao buraco negro mas os detalhes da sua galáxia hospedeira são praticamente inacessíveis como os quasares são tão brilhantes eles são fáceis de encontrar e observar como por exemplo o quasar P172 que neste momento é o quasar mais distante conhecido que também tem forças de atos de rádio então esse quasar é o primeiro exemplo de um objeto com forças de atos de rádio no universo por outro lado nos radiogaláxias a forte emissão da região central não é visível e nós tendemos a ter vistas maravilhosas das próprias galáxias ao redor dos buracos negros e essas radiogaláxias mais distantes como mostrado aqui eles são grandes laboratórios para estudar a formação de galáxias porque quase todos os processos importantes que nós conhecemos na astrofísica estão acontecendo lá ao mesmo tempo no mesmo objeto e também existe uma outra forte motivação para estudar essas radiogaláxias e quasares muito distantes no outro lado do universo e isso é por causa de sua conexão com uma época muito importante chamada a realização do universo como essas foram as primeiras galáxias grandes e brilhantes a se formarem sua luz ionizou meio intergaláctico composto por hidrogênio neutro formando essas grandes boias ao seu redor e quando e como essas boias se formaram é uma importante investigação da cosmologia e da formação de galáxias e para concluir aqui eu acho que é uma pergunta principal que reúne todo mundo aqui nesta live será qual foi a origem dos gigantescos buracos negros e como eles cresceram a partir dos primeiros exemplos de rádio galáxias e cruzadas até os monstros como esse buraco negro famoso de M87 e eu sinceramente espero que ainda não sabemos o que vamos descobrir quando finalmente ligarmos e apontarmos o James Webb mas isso é o que faz nosso trabalho tão interessante muito obrigado muito boa adorei as explicações de ambos os grupos falamos aqui um pouquinho então sobre o James Webb falamos sobre a importância dos buracos negros e ouvimos um pouquinho sobre cada projeto eu queria agora uma pergunta um pouco mais pessoal esses projetos colocam o Brasil na vanguarda da ciência mundial quando a gente fala de James Webb e o Brasil tudo junto dá até um frio na barriga aqui eu queria então que vocês falassem dessa sensação pessoal de vocês também a Catarina inclusive falou enfim falou um pouco mais filosoficamente aí né Catarina sobre a importância da gente saber de onde vem então eu queria ouvi-los sobre como vocês se sentem participando deste processo fiquem à vontade eu posso comentar um pouco então é um motivo de bastante orgulho fazer parte de um projeto liderar um projeto para observação com um instrumento tão importante para a astronomia eu acho que isso mostra de certa forma a qualidade da ciência a qualidade da astrofísica brasileira os trabalhos que a gente vem executando isso meio que dá um norte de que a gente está fazendo as coisas certas concorrendo com projetos internacionais de cientistas de todo mundo então acho que realmente mostra que a gente está no caminho certo e a gente vai a gente embarcou no avião e vamos continuar voando e tentando descobrir novas coisas aí no universo sobre evolução de galáxias enfim queria mencionar uma coisinha também tem um processo interessante que está sendo usado agora na seleção de projetos dos observatórios que eles chamam double blind ou seja é um processo cego quer dizer os avaliadores não sabem o nome do PI ou seja do principal investigador da proposta para não ter aquele viés de favorecer pessoas já que são conhecidas então achei bem legal que reforça mesmo a qualidade dos projetos porque bom que realmente é um projeto super bacana e super meritório os dois projetos porque concorreram com mais de mil projetos de todo mundo e isso da Europa Estados Unidos é toda todo mundo na verdade tem acesso ao James Webb outra coisa que eu queria comentar também é que a parte legal disso é que o Brasil não pagou por nada do telescópio e mesmo assim a gente conseguiu o tempo do telescópio então a gente todos nós todo mundo trabalha em instituição pública eu e a Catarina somos bolsistas de pós-graduação e mesmo assim isso ligado ao governo brasileiro mas a gente conseguiu participar de um projeto muito grande que foi financiado principalmente pelos Estados Unidos pela Agência Espacial Canadense e pela Agência Espacial Europeia e por estar no espaço a gente pode usar uma parte no nosso caso 16 horas e pouquinho do telescópio então isso é uma coisa bem legal por mais que o Brasil não tenha investido diretamente no James Webb a gente vai ter a oportunidade de fazer parte disso e é uma ciência que volta para o país né sim é fazendo um gancho só nisso que a Marina falou porque a Adriela desculpa perguntou o pessoal então vou falar o pessoal não institucional aqui como Catarina mas eu acho muito doido porque na mesma semana em que eu soube que a gente conseguiu tempo no telescópio que é o futuro assim que é uma coisa muito incrível eu fiquei sabendo que nos próximos meses do meu mestrado talvez eu não tenha financiamento porque não tem verba porque tem um monte de corte um monte de coisa assim então eu acho meio doido que nós que estamos fazendo uma ciência de ponta a nível internacional a gente realmente tenha que recorrer a instrumentos internacionais e fomento internacional porque não tem incentivo à pesquisa e enfim à educação e tantas coisas que a gente sabe que a ciência que vai salvar o nosso país que vai fomentar o nosso desenvolvimento então eu não podia deixar de lado essa questão política de que caramba a gente está dependendo da NASA para conseguir trabalhar porque se depender do Brasil a situação está preta infelizmente está feia infelizmente gostaria de assalentar alguma coisa aqui eu acho que esses projetos realmente são projetos para as alunas como a Marina e a Catarina e talvez outros alunos no futuro o meu futuro já está pensando nisso exatamente como todos os professores pesquisadores aqui nós tivemos oportunidades incríveis quando nós éramos alunos então essa participação de nós é importante mas ainda mais importante que isso vai facilitar nossos alunos e graduação em pós-graduação um pós-docs para participar ou liderar esses estudos e até ser as estrelas desses projetos bom eu gostaria então de aproveitar aqui o gancho dessa conversa enfim acabei de sair de uma série especial sobre as mulheres na astronomia na ciência e elas muitas relataram sobre as dificuldades que elas encontram no caminho né para poder seguir na carreira científica enfim a gente tem números aí que mostram que as mulheres realmente ainda estão em condições de desigualdade então queria aproveitar essa conversa nossa aqui para que vocês falem um pouquinho sobre isso como é que vocês se percebem nesse cenário como projeção para as meninas no futuro como é que é isso deixar as meninas falarem Marina eu vou falar da minha experiência pessoal que tem um pouco de viés porque eu considero que o nosso grupo de astrofísica aqui da UFSM e o pessoal são ambientes maravilhosos para se trabalhar então esse aspecto de preconceito de machismo e tudo mais que a gente sabe que existe no meio acadêmico o nosso grupo e grupos que eu conheço um pouco mais é o pessoal da URSS eu acho que são ambientes ótimos são ambientes em que é de respeito e que trabalha muito bem mas a questão de gênero de ter mais mulheres na ciência eu acho que tem projetos muito bons que estão sendo feitos tem o Astrominas a Catarina faz parte depois se ela quiser falar um pouco tem o Meninas na Ciência que o pessoal da URSS que coordena tem a minha orientadora de mestrado trabalhava num projeto que é o cientista da Unipampa e o outro que eu esqueço o nome que ela é professora da Unipampa então estão surgindo iniciativas e outra coisa legal que aconteceu foi a inclusão da licença maternidade no LATES essa semana isso foi uma conquista importante para as mulheres porque eu sempre assim eu também nunca que nem as meninas eu nunca tive que nem a Marina eu nunca tive muita dificuldade de transitar sendo mulher tem o viés inconsciente que de vez em quando aparece que nem uma vez que eu fui dar uma palestra lá no hotel e o atendente do hotel eu estava com meu marido ele achava que era meu marido que ia dar palestra eu era acompanhante entendeu bem óbvio que era o viés ele esperar mas fora essas coisas que não eram tão graves eu acho que a maior dificuldade ainda das mulheres é cuidar dos filhos então se não tem uma parceria boa conciliar a vida digamos profissional com a vida de mãe sendo que a sociedade ainda bota mais responsabilidade na mãe então acho que isso é uma coisa que ainda a gente tem que batalhar que é uma dificuldade bem concreta que eu acho que ainda não foi não está bem resolvida Catarina com o que foi dito aqui eu acho que as iniciativas para que meninas e mulheres se interessem e pesquisem e vão atrás da ciência tem acontecido cada vez mais o que é ótimo é uma coisa a ser realmente estimulada e fomentada sempre é importante a gente lembrar para as meninas que não tem nenhuma barreira concreta que se elas quiserem ir atrás dos sonhos delas dificuldade todo mundo vai enfrentar mas sabendo com quem se aliar a gente consegue chegar lá então o projeto das astrominas por exemplo a gente tem umas semanas em julho em que a gente atende meninas de uns 13 a 16 anos para apresentar mesmo as ciências porque é uma coisa de que desde crianças a gente é estimulada a brincar de boneca porque espera que sejamos mães e que a gente fique no ambiente doméstico familiar mas as mulheres estão cada vez mais no mercado de trabalho e em todas as áreas eu particularmente da minha experiência pessoal eu acho que essa questão na astronomia ela não é tão crítica como por exemplo às vezes na física ou na matemática a Thais aqui por exemplo é um grande exemplo para mim de uma mulher sênior e que assim olha se ela chegou vamos fazer mais mulheres chegarem e vamos nessa mas uma questão que ainda me pega um pouco sobre representatividade é uma questão étnica que a gente sabe que a gente tem esse problema muito sério no Brasil de desigualdade social baseada numa diferença racial então eu acho que outros tipos de iniciativa que não só de acolhimento a mulher e permanência e etc mas voltadas por exemplo a populações pretas pardas e indígenas e questões assim que já existem alguns moldes em algumas universidades que implementam essas ações afirmativas de permanência e aí eu acho que esse é o próximo passo para que a gente tenha realmente a sociedade brasileira representada na academia brasileira Muito bom Obrigada gente Ricardo Bom não sei nem o que dizer de tudo da falta de perspectiva da bolsa né Catarina que você colocou aí enfim mas por outro lado esse tipo vocês ganharem esse projeto todo o trabalho que vem desde a Thaisa aliás tem várias gerações aqui de URGS e Santa Maria que vão realmente construindo com muito trabalho um arco longo toda essa comunidade astronômica isso é incrível e fundamental não pode parar não pode parar e tem que avançar cada vez mais e essas iniciativas que enfim acabam sobrando para quem já está super né cheio de peso trazer mais gente e fomentar tem que ser valorizadas incluídas no Lattes nos concursos públicos né nas propostas de bolsas para que realmente o conjunto da obra como se diga seja levado em conta e toda essa coisa que ah vamos só olhar o número de artigos ou o número de citações esquece todo um contexto da vida da pessoa e os caminhos e aonde você quer chegar né a gente está chegando ao final da hora foi uma live incrível a gente teve um monte de gente aqui acompanhando elogiando o exemplo do Redshift da Catarina fez super sucesso aqui no chat do Youtube né tinha uma pergunta que eu poderia responder aqui se der tempo dois minutos alguém perguntou alguém perguntou como é que se formavam os primeiros buracos negros né então a ideia é que eles se formam lá junto com as galáxias porque a gente vê as áreas as rádio galáxias quase ao mesmo Redshift que as galáxias né então a gente sabe que eles praticamente se formam juntos mas os detalhes dos processos ainda não são bem conhecidos né então tem vários modelos e tal mas é um assunto de fronteira né e por isso que a gente precisa de mais observação lá do universo distante para ver se a gente chega a essa resposta mais definitiva mas a a resposta assim mais aproximada que a gente conhece é que se formaram praticamente os buracos negros supermassivos praticamente junto com as galáxias lá no primeiro meio bilhão de de anos de idade do universo e estamos quase chegando lá né Thaisa em mapear todas as galáxias visíveis né daqui a pouco a gente vai vai acabar o trabalho dos astrofísicos não nós vamos descobrir várias coisas com o James vai trazer surpresas aí vai ter muito mais coisa para a gente estudar e investigar é a tal da serendipidade né que sempre traz coisas novas na astronomia na astrofísica né ninguém sabia que que era energia escura ninguém sabia que que era energia escura bom e continua sem saber né junto com as respostas sempre tem perguntas novas é geralmente mais perguntas do que respostas para as perguntas originais e é aquela velha piada né a gente aprende na escola que o arquimédio descobriu lá o imposto falou é oreca né na verdade quando você vai olhar uma coisa e aparece alguma coisa diferente estranha você fala putz que estranho que engraçado né até e até chegar na descoberta de verdade né confirmar e validar aquilo tudo é um processo longo árduo que requer investimento requer formação de pessoa estudar e comunicar ao público a importância desse trabalho que é o que a gente está fazendo aqui hoje numa sexta noite né eu não sei se vocês estão aí com o que que está na caneca de vocês estou aqui com a minha canaquinha de homenagem a NASA né é só a água tá gente um brinde eu queria vamos a gente pode brindar aqui também agora e aproveitar agradecer a gente teve uma super equipe atuando no chat né teve a equipe do observatório por exemplo a Alba teve também o pessoal do time dos buracos negros o Pedro César Douglas Carlos Roberta Pereira a importe Rob sigam ela no Twitter o Pedro Mota né um monte de gente aí fera que atuou no chat o Rogério Riffel com uma baita alergia né melhor Rogério espero que você esteja bem e agradecer a presença de o Rodrigo que ajudou a organizar isso tudo Thaisa muito obrigado por dar sua participação obrigada a vocês por promover Adriele o que você quer trazer agora Adriele levantou a mão quero só aproveitar para convidar todo mundo que está aqui acompanhando a gente conhecer o nosso projeto também lá na EBC Empresa Brasil de Comunicação é nossa empresa pública né e a gente tem um podcast chamado Universo ele é divulgado semanalmente na Radio Agência Nacional as matérias estão lá na Agência Brasil também então é só acompanhar a gente lá tudo de graça e é material com esses nossos cientistas só coisa fina maravilha é excelente podcast excelente cobertura que a Adriele faz obrigado por topar a gente chamou ela de última hora ela veio no susto e fez aí uma participação brilhante a gente vai fechar agradecendo a todo mundo eu estou a agradecer a Marina Catarina Rogemar Rodrigo e e fechar com um vídeo um vídeo final aqui do 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 James Webb né sendo montado e pra gente fechar em com muita alegria e esperar esperar que ele tudo dê certo ele embarque bem no foguete não seja atacado por piratas né até no caminho até Guiana da Francesa né Rogem não dorme mais à noite pensando nos piratas que podem atacar o navio e e que dê tudo certo no lançamento e que em breve a gente tem esse novo instrumento fantástico no ar né pra realmente enfim que vai revolucionar nosso conhecimento do universo tá bom gente então vamos fechar aqui com esse videozinho com direito à legenda e mostrando essa dobradura espacial na parte ótica do telescópio sendo baixada depois o painel frontal dobrado aquele que a gente viu que tem um tamanho enorme o telescópio é lançado nessa posição dobradinho né não dá pra mandar ele desmontado aberto depois de 30 minutos depois do lançamento ele começa a abrir durante semanas né o processo todo deve durar uns seis meses né então leva um mês de viagem até o ponto onde ele vai ficar aproximadamente do quarto ao sexto mês devem começar rolar uma série de testes de instrumento quando finalmente ele vai começar a operar então mais uma vez obrigado a todos que estão aqui acompanhando a nossa live e e aí saúde fiquem ligados no Cosmo sigam o nosso canal sigam o apertem deem joinha aqui na nossa live né e e vamos que vamos gente muito obrigado a todos pela sua presença e um bom final de semana e tchau 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 tchau